Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini traz revelações do caso Emily, a modelo brasileira morta na Argentina. O áudio que pode provocar a reviravolta na investigação. O que a polícia encontrou dentro do apartamento e trechos inéditos dos personagens centrais nessa história. Por que muitas meninas relatam que você tentou ameaçá-las? Um jovem é agredido durante uma festa de rodeio e a polícia investiga se ele foi vítima de um desafio para calouros universitários. Um mistério em torno do desaparecimento de três jovens que aceitaram um trabalho numa cidade no interior do Brasil. O que aconteceu com eles? A entrevista com um modelo que foi flagrado saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno. Surgiu o convite de ir e eu falei assim, vamos. Gretchen está de casa nova e recebe a nossa equipe com exclusividade em Portugal. Explica por que saiu do Brasil e rebate as críticas que tem recebido na internet. Eu não gostava daquele jeito, eu gosto assim. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo.